Filho, organiza os brinquedos, organiza os brinquedos primeiro, organiza Guarda o McQueen, o Matt, guarda pra gente, deixa eu dar um tempo Então tem que organizar os brinquedos, brinquedos Organiza os brinquedos Papai foi? Foi embora? Foi onde, papai? Foi trato? Onde que foi de barato? Filho, papai vai trabalhar? Ah, não sei, então Filho, papai Por favor, planiza os brinquedos que a mãe quer fazer Onde depois vai te dar um? Então, melhor isso aí, por exemplo Sim, então, vai não mandar É, tenta utilizar os brinquedos Ah, uma coisa aqui É, então, melhor isso aí Guarda o rosto, guarda o rosto E aí 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 Então a mamãe não vai fazer o vídeo Então a mamãe não vai fazer isso no canal A gente deixa pra cá Vô Vô, vô, filho Vô, vô, filho Vô, vô, filho Vô, 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 vô Vô, vô, vô Niki, o quê? Niki 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 O que é o que? Olha aqui Vamos lá em parte Um Olha aqui Um Tá Lindo Hot Hot Wheels Vê se você gostou, vem Como que fala? Cobri Mamãezinha eu amo Pegou a dor Mãe É O que é que abre? Abre Então vamos sentar lá O que é a mamãezinha? É a mamãezinha O que é que tem aí dentro? É um Cato Tem burro O Tutu é bom? É lindo É lindo O que é que abre? O Tutu é muito bom Muito cheio Muito boas Muito limpo Limpinho Olha o carro Que o Tutu ganha Tá? Tutu feliz Vamos abrir Vamos começar a abrir Tutu feliz Bom Vamos começar O Tutu O Tutu Abre Meu Deus Se abriu Vamos ver se é bonito Tutu ganhou um Car Rinho Esse Esse Mecunho Aqui Olha a rotunda Dele Olha Então o que te deu Esse aqui Foi a Mãe Foi a Mãe Mãe Doence Cadê o Mét Abre o Mãe Pega Corre pertinho dele Corre Para andar Corre pertinho Corre Bracinha Eles são ar Eles são ar Amigos Vai me lembrar Faz Com Ah Vamos Vai me lembrar Para você Ah Nossa Ele é lindo Quem te deu Ele Vai Titia Dás Quem te deu Vai Titia Dás Muito bem Você é muito Gente Tem Dois E agora Tudo bem É um carrinho Muito 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 Linho E quantos carrinhos Eu tô tendo Tá vendo Um presente Você quer outro Você quer outro Carnaval Deixa eu ver Se esse é bonito Deixe Dá pra Vamos Fumar É Quer um Outro Outro Muffin Olha o que é a mamãe, oitê Um bem Olha como esse é lindo Dá ótimo E o bem dá ótimo Olha que lindo de musica Nossa mamãe Eu nunca tinha Dá um pouco O que é que tanto quer? Dá o que? 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 Obrigado Como fala? Sim, nós conhecemos A mamãe Não fala a mamãe Sim, nós conhecemos A mamãe Não fala a mamãe A mamãe não vai dar pra eles Não vai ensinou Eu amo Eu amo o povo Eu amo o povo Sim, fala então Fala, Tutu Mamãezinha, eu amo Você Você E cadê o carro? Não vai abrir não? Vamos abrir o carro? Você ganhou de presente? Do quê? Uau É É É É É É Puxa a pontinha. Não, mas lá no carrinho. Aqui, ó. Deixa eu me ajudar. Deixa eu me ajudar. Deixa eu me ajudar. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Aí, você botar aqui da mão de mão. Aqui, ó. Puxa essa pontinha. Aqui, ó. Muito bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dois. Tutu ganhou quantos carrinhos? Tutu tá cheio de carrinho, né? Tutu tá cheio de carrinho. Agora, acabou. Sentei seus olhos. T toilet aqui, ó. Tá tchau,ksandá. Dá tchau, né? Tchau. Tá tchau,ksand. Olha como um vídeo, um baby, aqui ó, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau, bobo, barra! Tchau, bobo! Amor, voz! Tchau! Oh! Oh! Tchau, bobo! Tchau, bobo! Se inscreva no canal